Bom, agora nós vamos saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui em Erechim e na região. De acordo com a Somar e Meteorologia, hoje aqui em Erechim registrou a mínima de 6 graus. E devido à aproximação do frio e também à previsão de uma possível geada, que pode estar acontecendo amanhã, quarta e quinta-feira, as temperaturas estão bem mais baixas nesta semana. Olhando aqui os nossos dados, esse site em específico, ele marca 5 graus. Que a gente acompanha essa temperatura baixa desde o fim de semana, iniciando nesta semana. À noite pode chegar a 7 graus e a máxima hoje não fica tão elevada, conforme a gente observa 20 graus hoje. A qualidade do ar é considerada satisfatória e nós temos um pouco mais de ventos em relação a ontem. Hoje nós temos 13 km por hora. De acordo com o Climatempo, a justificativa é porque existe uma massa de ar frio que está atuando sobre o nosso estado e também um ar seco, que ele acaba deixando o céu mais limpo, impede a formação de nuvens carregadas e por esse motivo o tempo fica bem firme aqui na nossa região. O destaque realmente é para essa possível geada, que pode vir entre quarta e quinta-feira, amanhã, e na quinta-feira, mas de acordo com o meteorologista Peter Scheuer, ela não é tão intensa. Então a gente pode observar uma possível geada mais perto da Serra Catarinense, que é no interior em que as cidades registram uma temperatura bem mais baixa. E uma observação bem interessante que eu estava olhando hoje de manhã é que em Serafina, a Correia hoje fez 5 graus. Então aí a gente acompanha muito frio nesses dias.